O advogado, a classe de advogados, ele tem os dois lados. Você tem ele por oportunidade e por necessidade. Oportunidade são aquelas pessoas que realmente, desde o seu princípio que entrou na faculdade, ele começa a visualizar um processo de trabalhar em escritório, para trabalhar em alguma outra empresa. Então, ele se organiza no processo como um todo. E aquele por necessidade, que é aquele que verifica, olha, eu tenho a possibilidade de envolver o meu próprio negócio nesse aspecto do advogado. Ele precisa de fazer um trabalho antes de abrir. Então, simplesmente não, eu me informei, eu preciso e eu vou sair, mas precisa de se organizar. Então, são dois fatos. A organização faz você ser e ter excelência naquilo que você faz. Você se especializa principalmente no aspecto do direito, em vários, o criminalista, o trabalhista, ele escolhe o tributarista, ele escolhe a sessão que ele quer, ele se especializa e aí depois ele se organiza para abrir. Esse é o de oportunidade. Aí o de necessidade é aquele que efetivamente fala, não, eu tirei a carteira da OAB e agora vou me sair por aí defendendo os procedimentos todos. Não, você precisa de estudar, elaborar o processo como um todo e orientar. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na OAB de Santos vai ser um modelo para o Brasil. É um aspecto que nós estamos juntos, caminhando, num procedimento de excelência. Para que você possa trabalhar o marketing, para que você possa trabalhar a sua habilidade, para que você possa mostrar à sociedade o que você tem para oferecer a ela com transparência, com tranquilidade. Então vai abrir um leque para esse profissional de advocacia muito grande, porque ele já é um especialista. E aí ele se organizando, fica muito mais fácil a sociedade chegar nele e contratar ele para o trabalho dele. Hoje está chegando com muita intensidade a inteligência artificial. Hoje nós temos aí um sistema de computação que está por trás de tudo, que você ao fazer uma pergunta para um computador, ele vai te dizer tudo. Então o profissional, principalmente o advogado, ele precisa estar presencial, que é o que nós temos hoje. E ele tendo esse leque, é onde ele começa a ter os princípios da consternidade, para que ele possa abrir o seu próprio negócio, para que ele possa ter o seu próprio escritório, ele começa a ter uma visão de mercado diferente. É por isso que ele precisa de conhecer o mercado. Porque aquele que quer, por exemplo, ir para um processo de certificação, ou um processo de, para ele ser um promotor, para ele ser um juiz, ele, a maioria que tenta, não consegue entrar. E depois ele não se prepara para abrir o seu próprio negócio. Então ele precisa se preparar, ele precisa se organizar, para ele escolher com tranquilidade, eu vou para o concurso público, ou eu vou para o prejuízo, eu vou para o promotor, ou vou realmente montar o meu negócio. Essa abertura vai dar essa transparência para ele. Inclusive, nós estamos começando a trabalhar com esse trabalho junto ao AB de Santos, para que a gente possa trabalhar o estudante de advocacia, para que ele possa sair da faculdade ou da universidade, já com esse ponto, já de interligado. Não deixe ele solto, sem dúvida, porque é o seguinte, hoje você vai ter no mesmo momento, antes ou atualmente, você faz os estudos via computador, você pega as legislações e faz os seus estudos. Hoje, ao você fazer uma pergunta, você consegue pegar a lei americana, a lei portuguesa, a lei espanhola, no mesmo momento. Então fica fácil de você avaliar o processo com rapidez. Isso porque a informação digital está muito rápida. Se você prepara o advogado para que ele possa ter as absorções desse material todo preparado para ele, com a objetividade daquilo que ele quer fazer, com a especialização que ele pretende fazer, ou já fez a especialização, e você ajuda ele a administrar o seu próprio escritório, onde ele vai ter tranquilidade para sobrecarregar em cima dos estudos e não da parte administrativa do processo, ele tem um espaço para ele organizar a equipe, ele tem um espaço para poder estudar mais em cima dos processos que ele tem, do que ele ficar preocupado com a administração. Agora, se ele não se preocupa com a administração, ele não consegue ganhar dinheiro, porque do outro lado vai ter uma perda grande de capital, porque ele está investindo no escritório, mas não está tendo um retorno porque o custo é muito maior. Eu acho que é duas mãos. Eu acho que essa estrutura da OAB de Santos, que é o piloto que nós vamos fazer aqui na Baixada, e com a expertise do empreendedorismo do SEBRAE, eu acho que essas duas mãos dadas nós vamos realmente fazer um trabalho de excelência para os nossos advogados, que é tão importante para a nossa sociedade, tanto na defesa da nossa cidadania, da nossa democracia, como também os direitos do cidadão. Nós iniciamos essa parceria há aproximadamente quatro meses, e a ideia central, através dessa gestão da Subseção de Santos, era promover a melhoria da gestão e a melhoria do empreendedorismo dentro dos escritórios de advocacia. Afinal de contas, são escritórios, mas são empresas, precisam ser bem geridas, precisam ser bem administradas, para que eles possam gerar mais postos de trabalho, para que possam gerar riquezas, enfim, para que possa ser considerado no processo de desenvolvimento da cidade. Hoje o SEBRAE atende micro e pequenas empresas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil nós classificamos micro e pequenas empresas com o seu faturamento, quer dizer, tudo o que ela vende. Hoje é considerado uma empresa de pequeno porte, por exemplo, que é o nosso limite de atendimento, até 4 milhões e 800 mil reais de faturamento. Portanto, nós atendemos 99% das empresas brasileiras, né? Sejam elas um assentador de piso, seja ele um dono de lanchonete, seja ele um advogado que administra um grande ou um pequeno escritório de advocacia. Bom, hoje nós temos grupos não só de advogados, mas também de médicos, dentistas, e que também precisam do apoio da gestão para melhorar os seus resultados. Afinal de contas, eles têm uma empresa, eles têm um negócio, e eles precisam ser bem administrados. Neste primeiro grupo, a gente atende empresários do direito, que já tem 30 anos de escritórios, mas nós também estamos preparando materiais para atender aqueles estudantes que estão saindo da faculdade para que eles possam trilhar um caminho mais tranquilo no mundo da gestão, não do direito, porque no direito é uma questão muito técnica e ele já foi formado para tal. Mas no mundo da administração, essa parceria da OAB vai propiciar a todos os profissionais que entrem no mercado com um pouco mais de segurança, diminuindo os seus riscos para que ele possa ser bem-sucedido na sua carreira. A OAB fornecia muitos serviços e benefícios ao advogado, contemplando o mais diverso espectro de serviços que o advogado precisa, desde a inscrição, cursos e palestras, aperfeiçoamento profissional, assistência judiciária, assistência social, mas um ainda faltava, que era um auxílio à gestão de escritórios. Os advogados não aprendem isso na faculdade, não têm formação específica para isso e a gente notou que isso era uma demanda de toda a sociedade. Então a gente está fazendo esse convênio pioneiro com o SEBRAE, saindo mais uma vez uma ideia aqui de Santos, da subseção de Santos, que pode ser expandida para o Brasil inteiro, para que a gente, junto com o know-how do SEBRAE, consiga bolar uma forma de idealizar como seria esse apoio à gestão dos escritórios dos advogados. Os advogados mais estabilizados sempre têm que se aperfeiçoar, os advogados que estão no meio da carreira, eles querem crescer, e os advogados que estão no início de carreira são os que mais precisam, são eles que consomem mesmo os benefícios da ordem, eles que precisam do suporte e a gestão é sempre bastante voltada para eles, todas as gestões da OAB e no final das contas toda a universalidade de advogados vai acabar se beneficiando desse convênio. Na nossa formação, durante a faculdade, não temos nenhuma matéria, nenhum contato com o empreendedorismo, e isso está enraizado na advocacia e no modo estratégico hoje, como os advogados têm que se portar, e também, claro, para quem porventura pensa em ter outros negócios, então eu vejo como de extrema valia esse piloto, mais uma vez a OAB Santos como pioneira, até para que possamos fazer um curso voltado, desde como o advogado tem que abrir o seu escritório, quais são os tipos societários, qual é a alíquota, qual é a questão tributária envolvendo, como ele tem que calcular o preço, seguindo a tabela ou não, todas as diretrizes voltadas, não só àquela advocacia antiga que nós tínhamos, mas a uma advocacia mais dinâmica, mais digital, mais moderna, a respeito ao fluxo de caixa, a respeito ou a importância muito grande a essa questão financeira, e não só aos prazos processuais como era antigamente, então eu vejo isso com uma importância enorme, e isso vai ser muito bom para nós, e até para que possamos levar esse piloto para as outras comarcas. Eu espero que seja um novo olhar para esses profissionais que estão chegando no mercado agora. Uma coisa que é indiscutível é que os profissionais que estão ingressando na advocacia, eles saem da faculdade com conhecimento técnico e praticamente sem conhecimento prático, e a gestão do escritório, de fato, vai auxiliar esse profissional que está chegando agora, porque, afinal de contas, a faculdade ensina do negócio, ensina da advocacia, ensina, de fato, como, teoricamente, exercer a profissão. Mas, na prática, a gente também precisa entender de negócio, e essa parceria entre a OAB e o SEBRAE com certeza vai auxiliar nessa demanda. Esses profissionais que estão chegando agora, eles têm uma certa carência, porque não sabem qual o primeiro passo, e a instituição que é a OAB, a nossa segunda casa, precisa, de certa forma, acolher esse profissional, e esse, com certeza, é um grande passo nesse caminho. Uma coisa que é inquestionável também é que nós estamos no século XXI e a sociedade evolui a cada dia. O universo jurídico precisa acompanhar essa evolução, e o profissional que entende isso acaba estando sempre um passo à frente na sua carreira jurídica, e estar, de fato, entendendo como gerir o seu negócio e abrindo os olhos para aquilo tudo que a atualidade está trazendo para a gente, com certeza vai fazer toda a diferença. É um dia de muita felicidade para todos os advogados de Santos, para toda a diretoria. Queria aqui agradecer, em nome da presidência do SEBRAE, doutor Tirson Meirelles, esse protagonismo que estamos fazendo aqui na subseção, uma semente que, com certeza, vai para todo o Estado e para todo o Brasil. A criação do NAG, o Núcleo de Apoio à Gestão e Escritório de Advocacia, não poderia se dar com nada mais do que com o SEBRAE em parceria. Então, ficamos muito felizes, o primeiro grupo já foi montado, estamos indo para a segunda turma e o Núcleo vai assessorar cada vez mais, não apenas o jovem advogado, mas o advogado que tem aquele intuito de empreendedorismo também, as dificuldades e as novidades desse novo processo, que não temos mais a novidade apenas do processo eletrônico, do processo digital, mas temos inúmeros desafios aí, agora, nesse novo rumo, nessa advocacia moderna. E não poderíamos estar mais felizes do que nada mais na mesa, do que o SEBRAE nessa parceria. Então, obrigado a todos os envolvidos, participem dessa nova parceria, e com certeza a advocacia vai usufruir desse núcleo de apoio da melhor forma possível, para o empreendedorismo não apenas do seu escritório, mas de toda a relação entre cliente e advogado também. O processo digital já não é mais novidade, está antigo. As novidades hoje são inúmeras, que envolvem o novo escritório de advocacia. Temos a utilização de robôs por parte até do próprio Poder Judiciário, lá no STF, isso tudo influencia na prática do ato do advogado. E nós temos que trazer todas essas novidades para dentro do escritório, para o dia a dia da advocacia. Então, a advocacia moderna tem que ter um apoio da subseção de Santos, e a Ordem aqui, de forma pioneira, está lançando o núcleo de apoio à gestão ao escritório, em parceria com o SEBRAE. Dia de muito feliz, um dia que com certeza vai entrar para a história da subseção. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto